Combinamos Era a pedra além da T2 Era a pedra além da T2 De Eva ainda Dificilmente vai ser melhor do que eu já tenho Nossa, resistência e derrubar, legal, velho Legal, mas, né... O meu é melhor, mas, pô, da hora Você vai roletar Lulu? Eu sumonei Sumonei, já mostra Pô, Jô, eu só quero passar, velho Um Quebrou, boa! Seis galhos e uma pedra, tá garantido Vai ter pedra lenda e aqui também, ó Agora vai, por isso que eu falo pedra é scan, é scan, cara Mas, pelo menos, se não vir pedra boa A gente tem os bagulho aqui, falta um só pra aqui, mano Vai catar isso aqui, vai ser bom pra caramba, cara Vamos lá, mano, aqui tem que passar só de atordoar Ixi Ixi Vai ser esse, não Levitação Aqui é full PV Se o Série derrubar, não Se o Série derrubar já foi, se o Série tem a levitação, não Se o Série silenciar Se o Série silenciar Passou Vitória Vitória, cara Nice, nice, nice Que beleza, que beleza E eu vou juntar, esses galhos aqui eu não vou gastar não, tá, galera? Porque se eu gastar e der ruim A galera vai voltar e vai ser derrota, derrota, derrota Sabe como que é, né? Padrão, né? 3 2 1 A gente catou no incenso, tá, galera? O Stix roletou a Lulu E veio a Lulu Destruição, aumento de todo o dano Evasão, crítica, precisão Evasão de crítica Só isso que eu quero Verdola Veio todos os atributos que eu pedi Só que veio meio baixo, cara Ah, mano Ah, mano Se essa pedra fosse de dano crítico Caraca, mano Se essa pedra fosse de dano crítico, cara Eu ia usar facilmente, mano Cara, essa pedra aí se encantar bem, bem encantadinha Dá pra usar, velho Mas tem que ser bem, bem, bem encantadinha, tá ligado? Mas eu tenho pedras melhores Mas os atributos aí, 3 flat, incrível, cara Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br